CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e colégio nota dez, líder em aprovação. São dez horas e dez minutos, tô recebendo agora nos estúdios da rádio CBN, o José Marques. Bom dia José Marques. Hoje não é sábado, hoje não tem festas e eventos, você é um convidado. Muito obrigado. CBN Campo Grande, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Otávio, bom dia ouvintes da CBN, é um prazer estar com vocês aí. Pois é, eu convidei o José Marques porque ontem esteve em Campo Grande o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, José Marques, ele veio a Campo Grande fazer uma palestra. Veio a convite do TJMS aqui pra falar sobre os trinta anos da Constituição. Acabou de completar no dia cinco, né? Cinco. Isso. E eu tive o prazer de estar com ele e poder entrevistá-lo. Foi muito bom assistir a palestra dele também. Sua palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo que é tão contestado atualmente, né, José Marques? É verdade, mas também é por causa da judicialização da política, né? Tudo, né? Acho que a hora quando separar as coisas política, fazer política e o judiciário, no judiciário, acho que as coisas vão ficar boas. Bom, o José Marques entrevistou o ministro Luiz Roberto Barroso e a gente vai ouvir a entrevista agora aqui na CBN. Ministro, prazer conversar com o senhor, prazer em recebê-lo em nossa cidade e gostaria de saber como é que o senhor recebeu esse convite do desembargador Júlio Siqueira para aprofeder a palestra hoje aqui. O prazer é todo meu e eu adoro o Campo Grande, já tenho estado aqui outras vezes e eu um pouco circulo pelo Brasil na medida do possível, conversando com juízes, com desembargadores, um pouco pra ouvir e ao escutar o sentimento da justiça do Brasil de uma maneira geral e também poder compartilhar as minhas próprias ideias. Eu acho que o judiciário, nos últimos 30 anos no Brasil, durante o período da redemocratização, ele vive uma importante ascensão institucional e política, eu diria, e acho que agora nós precisamos, ocupado esse espaço relevante no quadro dos poderes e no imaginário da sociedade, nós agora precisamos investir maciçamente em eficiência. Acho que os quadros da magistratura são altamente qualificados, mas há problemas estruturais que nós precisamos enfrentar para tornar a justiça mais ágil, mais eficiente e prestar um serviço melhor à sociedade brasileira. A sua relação com o direito constitucional vem lá desde a época da faculdade. Por que esse ramo do direito te chamou tanto a atenção? É, há coisas na vida que a gente não sabe explicar, né? Mais ou menos como explicar por que você se apaixonou por alguém. Eu me encantei com o direito constitucional e devo dizer, a meu crédito, que eu me encantei pelo direito constitucional num tempo em que o direito constitucional não dava prestígio para ninguém. Antes se valorizava o aviso ministerial, o regulamento, no máximo a lei ordinária e quando alguém queria minimizar um problema, dizia, essa é uma questão constitucional. E eu, no entanto, achei desde um primeiro momento, no final da faculdade, que havia uma grande potencialidade no direito constitucional de servir às causas às quais eu queria dedicar a minha vida, que eram, no caso, naquele final dos anos 70, a redemocratização do país e depois o avanço nos direitos humanos, os direitos fundamentais de uma maneira geral. Tanto os direitos individuais, quanto os direitos políticos, quanto os direitos sociais, quanto mais recentemente os direitos de fuso, de proteção ambiental, sobretudo. E aí eu dediquei a minha vida acadêmica a tornar o direito constitucional efetivo, um direito constitucional judicializável que pudesse ser levado aos tribunais e concretizado perante os tribunais. Eu diria que essa talvez tenha sido a grande causa da minha vida e eu me considero muito realizado, porque eu acho que nós conseguimos transformar o direito constitucional em uma realidade viva no Brasil. Deu tão certo que eu recentemente escrevi um artigo que se chamava da falta de efetividade e a judicialização excessiva, discutindo um pouco a questão da saúde. Portanto, deu tão certo que agora talvez a gente precise, em algumas áreas, dar um passo atrás. Recentemente, passado recente agora, alguns movimentos cogitarem formar uma nova Assembleia Constituinte. Cabe nos nossos dias isso, ministro? Eu acho que uma nova Constituinte não é uma boa ideia por duas razões. Uma, eu diria, institucional e outra ligada à própria teoria constitucional. A razão institucional é que, nesse momento brasileiro, de uma sociedade extremamente polarizada, que vem de cicatrizes como o impeachment, uma eleição fragmentada, como nós assistimos. Eu acho que não é o momento de uma Constituinte, porque a Constituinte pressupõe a formação de consensos e não de polarizações. Portanto, eu acho que institucionalmente não é um bom momento. Mas, do ponto de vista da teoria constitucional, eu acho que é inadmissível, porque uma Constituinte não é um ato do poder de cima para baixo. A Constituinte é um ato da sociedade de baixo para cima. E, portanto, ela exige um momento de grande mobilização cívica, de arregimentação da sociedade em torno de novos valores e de mudança dos pilares que sustentam a ordem constitucional pré-existente. Nada disso está acontecendo. Nós não queremos mudar os pilares da sociedade brasileira, que são democracia, direitos fundamentais, justiça social, livre iniciativa. Esses são os valores que nós temos e que desejamos preservar. Portanto, há 30 anos atrás, nós queríamos nos desfazer de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento, e instituir um Estado constitucional e democrático, com separação de poderes, independência entre os poderes, eleição direta. Aí se justificava uma constituinte. Agora não tem nada acontecendo que justifique uma constituinte e nenhuma das transformações que o país precisa e precisa de muitas é impedida pela Constituição. Algumas exigem emenda à Constituição. Emenda-se, então, à Constituição. Mas as cláusulas pétreas da Constituição que impediriam emendas são irrelevantes para as transformações que nós precisamos fazer. Porque as cláusulas pétreas são as que impedem o fim da Federação, o fim do voto direto, secreto e universal, a derrubada dos direitos individuais. Ninguém quer fazer nada disso. Portanto, não há nada na Constituição que impeça as reformas estruturais que o país precisa. Reforma política, em primeiro lugar, reforma da Previdência, porque a crise fiscal não é uma opção ideológica, é um fato. Precisamos de um pacto de integridade no país. Nada do que nós precisamos fazer para avançarmos como sociedade e como país é impedido pela Constituição. De modo que é um despropósito, a meu ver, convocar uma constituinte agora. Está certo. Eu ia fazer uma pergunta para encerrar, mas acho que o senhor já acabou respondendo na sua larga experiência, o que a gente poderia aperfeiçoar na nossa Carta Magna, já que ela faz 30 anos, mas o senhor já falou algumas coisas aí que podem ser feitas. Eu acho que esses 30 anos de democracia no Brasil, nós tivemos conquistas muito importantes de estabilidade institucional, de estabilidade monetária, de inclusão social, em avanços nos direitos fundamentais. Conquistamos liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de organização, avanços nos direitos das mulheres, dos negros, da comunidade LGBT, de populações indígenas. Avançamos em muitas coisas e devemos celebrar isso. Eu diria que os três pontos fracos, negativos desse período, foram um sistema político que é excessivamente caro, de baixa representatividade, que dificulta a governabilidade. Em segundo lugar, e tragicamente, o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo, com 63 mil homicídios por ano. São números superiores aos números dos países em guerra. Nós precisamos colocar esse problema na nossa agenda. Nenhum país vira um país desenvolvido e fura o cerco com esse nível de violência. Em terceiro lugar, eu acho que nós precisamos continuar um enfrentamento desassombrado dessa corrupção estrutural e sistêmica que foi detectada no país. Precisamos avançar em matéria de educação básica. Precisamos de um pacto de integridade para substituir esse pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro que ocorreu acumulativamente ao longo dos anos. Uma democracia, ela comporta projetos liberais, projetos conservadores, projetos progressistas, só não pode comportar projetos desonestos de poder. Por isso que eu insisto no pacto de integridade, porque a partir de um pacto de integridade, tudo o mais é administrável. Ok. Quero agradecer a entrevista, desejar uma boa estadia aqui no nosso Estado. Muito obrigado e desejo felicidades para toda a população aqui do Mato Grosso do Sul. Muito bem, acabamos de ouvir a entrevista, o bate-papo que o Zé Marques, o nosso colunista também aqui da Rádio CBN, teve com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Isoberto Barroso, ontem aqui em Campo Grande, veio falar dos 30 anos da Constituição. E me chama a atenção quando ele fala da importância, Zé, da gente criar um pacto de integridade, porque a democracia comporta uma série de projetos, mas ela não comporta projetos desonestos de poder. É verdade. Muito bom, né? É verdade. Eu acredito que é papel do Supremo, principalmente, e ele tem papel preponderante, quando a gente vê os projetos de corrupção instalados no poder, sendo revelados e sendo banidos. E o papel de ministro também é esse, é contribuir para eliminar os corruptos, os corruptores, inclusive. É, ele tem uma frase que ele chama de a elite extrativista, que está acostumada a extrair do bem público. Hoje em dia ficou tão complicado a gente saber o que é elite na política, né? Porque quem atirava pedra na elite ficou mais elite que a elite que julgava e condenava, né? Então, a política, ela ficou realmente elitizada. Com os altos salários que a gente vê sendo pagos hoje, dificilmente você vê alguém na política vender o discurso de que é pobrezinho. Com certeza. Mas muita coisa vai mudar. O Brasil mudou, meu jovem. Mudou, talvez, acho que eu já falei isso aqui outro dia, numa palestra que eu vi no MS Competitivo, que o Brasil mudou, talvez não na velocidade que a gente queia, mas mudou e não volta mais atrás. Uau! Terço Ambuquerque conosco aqui também na bancada. Terço, bom dia. Nosso colunista de política, nosso analista de política. Acabamos de ouvir aí o ministro do Supremo aqui na CBN, Terço, falando de Constituição, falando de ética, falando da importância de se cumprir leis, falando da importância de se respeitar a Constituição, liberdades, enfim. Importante a gente ouvir o ministro aqui na nossa cidade. Verdade. Bom dia, Otávio. Bom dia, Zé Marques. Bom dia, ouvinte da CBN. E depois não é ouvir qualquer ministro. Infelizmente, hoje em dia, a gente começa a sopesar quem efetivamente ocupa um cargo como esse, ministro da Suprema Corte do Brasil, e que deve ser respeitado, porque tem posições claras em defesa do Brasil e da democracia brasileira. E o ministro Barroso é um desses poucos que a gente pode dizer com bastante alegria de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E me chamou a atenção essa preocupação dele com relação a esse pacto de integridade, e também, quando o Zé Marques questiona ele sobre reforma constitucional, ele coloca que não há necessidade de uma reforma constitucional à Constituição, uma nova constituinte à Constituição, ela está bem elaborada, ela precisa só ser mais respeitada. Esse é um fato. Porque o que me preocupa, Otávio e Zé Marques? Hoje, infelizmente, dentro do nosso cenário político, principalmente do poder legislativo, não só federal, mas muito mais federal, nós vemos eleitos membros de facções criminosas. O, inclusive, não foi empossado, não foi diplomado pela justiça por ser envolvido com facções criminosas. Houve uma identificação prévia, mas tantos outros que estão ali. Então, quando a gente fala numa movimentação de alteração constitucional, nós temos que pensar que essas pessoas estão ali, tem voto, viu, Zé? Tem peso, tem... E muito interesse de tirar a estabilidade democrática do país, colocar o país em xeque e em risco, até em confronto com a própria segurança pública nacional. Então, tudo isso, a gente, na conversa do ministro Barroso, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes, a gente vê a preocupação em não entregar o Brasil para qualquer desvelo de aventureiros. Ele tem uma estrutura na sua fala e também no seu comportamento de proteção, de blindagem ao Brasil para os bons brasileiros. Que são os guardiões da Constituição, né? A responsabilidade do Supremo, né? É essa. E é interessante que a gente observe isso. A função do Supremo, constitucionalmente falando, é como a condição de guardião da Constituição. Ele tem a responsabilidade da proteção da Constituição Federal. Mas nós vemos o Supremo que teve que tomar atitudes legislativas, definições sobre aplicações de lei, porque o Poder Legislativo Federal não tomou a frente e não fez o seu papel. Então, o Supremo também se transportou, de repente, num legislador. E a gente sabe que não é o ideal. Da mesma maneira, nós vemos esse Supremo sendo executor, tomando o papel do Poder Executivo Federal em muitas medidas, determinando ações concretas. Por quê? Porque faltou ação concreta do Poder Executivo. Isso não é ideal para o Brasil. E eu ouvi do ministro Barroso há pouco tempo, ele comentando sobre isso, que o papel do Supremo Tribunal Federal é proteger a Constituição e fazer com que ela seja cumprida integralmente. Ele gosta muito de direitos e garantias individuais. Ele até comentou isso na sua entrevista, José. E é importante mesmo, é importante que o cidadão brasileiro se sinta protegido pela Constituição Federal, sabendo que tem uma corte maior de justiça que dá total proteção a ele diante de eventuais comprometimentos desses direitos. Então, é muito bom a gente ouvir um ministro que não está compromissado com a política no baixo sentido brasileiro. Mas ele está comprometido e bem comprometido com a sociedade brasileira e ele faz questão de aclarar a boa sociedade brasileira, aquela que quer ver o Brasil ir para a frente. Porque nós temos um grupo muito grande de brasileiros tentando derrubar o Brasil e tomar conta pelas vias transversas. O que não é a democracia. Zé Marques, Terça Bucquerque, eu vou agora para o intervalo e o repórter CBN. Na sequência, tem novidades lá na Câmara, nosso repórter está lá na Câmara neste momento com relação à votação do salário do prefeito de Campo Grande e dos vereadores. Mas nós voltamos na sequência e já temos novidades. Fiquem ligados na CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.